E aí Querida Neste universo que o Senhor construiu Para mim, você é imensa nuvem Que envolve a minha existência Querida Na imensidão que existem mil coisas Tantas pinturas, poesias e ilusões Você é a sublime escolha que fiz De todas minhas paixões Querida Você é o perfume do meu quarto A sombra que acalma meu calor A corrente que aprisiona a minha pele Na sua cor Querida Você é raio de céu chuvoso A chuva de um dia viverá Meu sol depois da chuva A chuva que lava meu coração Querida Na imensidão que existem mil coisas Tantas pinturas, poesias e ilusões Você é a sublime escolha que fiz De todas minhas paixões Querida Você é o perfume do meu quarto Querida Você é o perfume do meu quarto Querida Querida Querida, você é raiva e seu chuvoso A chuva de um dia de verão Meu sol depois da chuva, a chuva que lava meu coração Coração